Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar que no meu mundo eu tenho valor Eu sou o rei do teiro, eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Só eu quem levo a alegria para a milhão De corações brasileiros E vivo o samba, queremos o samba Quem está pedindo é a voz do povo de um país E vivo o samba, vamos cantando essa melodia Um Brasil feliz, eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar que no meu mundo eu tenho valor Eu sou o rei dos teus, eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Só eu quem levo a alegria para a milhão De corações brasileiros